E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, é o nosso entrevistado do dia para a gente dar sequência, para a gente continuar falando sobre essa questão da taxa do lixo. Ontem, conforme nós mostramos, doutora, a Câmara, ela decidiu que vai reduzir o número de vereadores para poder custear a taxa de lixo e não sobrar para os contribuintes o porquê dessa decisão. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Teve que ter a implantação dessa lei, uma lei federal da taxa do lixo. O Executivo encaminhou para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal realmente fez autorização ao Executivo de poder estar avaliando o formato da cobrança, os valores, os custos. E o prefeito Ângelo Guerreiro, através de um decreto e através de um estudo muito apropriado, de avaliação dos valores, tudo, iniciou-se essa cobrança agora no mês de abril. E a conclusão do primeiro mês é que houve várias distorções, vários desentendimentos de valores e uma insegurança de estar fazendo o correto. Eu acreditei que com muita humildade, com muita compreensão, o prefeito e a equipe técnica, juntamente com o apelo dos vereadores que estavam enfrentando através da população, fizeram uma proposta de suspensão de 90 dias para ser feita uma revisão de todo esse processo. Durante esses 30 primeiros dias, houve várias reuniões, vários entendimentos, abrimos mais os olhares para os valores, como realmente se a conta de água realmente seria um parâmetro fiel do peso do lixo, da coleta do lixo. Nesse contexto, com todos esses desacordos e desentendimentos, nós ontem, através de uma última reunião, na visão que é importante você manter a arrecadação do município, é importante você dar um custo para essa coleta do lixo e ter realmente uma arrecadação para que você não comprometa uma gestão. Eu acho importante um gestor ter essa visão, que era a visão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Mas também, no momento pós-pandemia, no momento de dificuldades que o nosso país vem enfrentando, você ir lá e onerar um pouco mais a população, também você tem que ter esse olhar, esse cuidado. E a Câmara Municipal, que tem aí um duodécimo, um duodécimo que, eventualmente, a gente consegue fazer economias e fazer devoluções no sentido do prefeito Ângelo Guerreiro fazer mais investimentos, a gente conversando com todos os vereadores, e ali a gente realmente viu que se a gente conseguisse apertar os custos, abrir mão de outros investimentos que poderíamos fazer na Câmara, com nós vereadores, a gente conseguiria manter esse custeamento mensal no ano de 2023 para toda a população translagoense. Então foi assim que fizemos a primeira proposta para o nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Ele, muito humilde também, de forma inteligente, e querendo também fazer o remédio amargo para a população no sentido de um bom gestor, mas também com o pensamento nas dificuldades financeiras, aceitou, e a gente evoluiu com esse entendimento. Mas e para o ano de 2024, lançamento na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, o que fazer? E daí foi quando a gente se reuniu também, nós vereadores, fizemos todo um estudo ali na administração, eu como presidente da Câmara, um estudo de orçamento, e nesse estudo de orçamento a gente observou que se a gente reduzisse o duodécimo da Câmara Municipal de 6%, que é hoje, para 4%, esses 2% já quase que aproximadamente pagaria toda a taxa de lixo do ano de 2024. Precisaria mais alguns ajustes financeiros. E daí o gestor tem que correr atrás, né? E ali pensamos, nós todos vereadores, e chegamos à conclusão que se a gente reduzisse o número de vereadores, haja vista que nesse momento a gente até poderia aumentar para 19 vereadores, aumentar mais 2 vereadores. Então, de forma até direta e indireta, estamos reduzindo 4 cadeiras. Mas, diretamente, reduzindo de 17 para 15 vereadores, com menos 2 vereadores, menos 2 gabinetes funcionantes, a gente conseguiria fechar esse valor arrecadado e realmente garantir a contribuição para a gestão municipal no ano de 2024. Então, quer dizer que a Câmara agora, ela passará a ter 15 vereadores na próxima legislatura e o valor do repasse que a Prefeitura faz para a Prefeitura, a Prefeitura faz para o Legislativo todo ano, ele será reduzido. Só com essa redução, será o suficiente para custear a taxa de lixo? Exatamente. Então, você consegue, como é esse aglomerado financeiro, da redução de 2%, reduzindo os dois gabinetes, o comprometimento financeiro da Câmara, consegue bancar toda a sua organização financeira, sua folha de pagamento, seus custeios e fazer a devolução para que a gestão do Prefeito Angelo Guerreiro consiga realmente não repassar isso ao munícipe. O senhor acha que precisaria a Câmara ter cortado na própria carne? O senhor acha que o Executivo não teria condições de manter essa taxa de lixo com uma arrecadação de mais de um bilhão de reais? Três Lagoas é uma cidade que vive momentos muito bons perto de outras cidades no quesito arrecadação orçamentária. Isso é um ponto muito difícil de você ter esse pensamento, pois haja visto, num momento de pandemia, Três Lagoas construiu leitos. Outras cidades tiveram dificuldades para manter os seus pacientes. Então, você como gestor, você deve sempre ter essa preocupação de manter a sua arrecadação e, lógico, devolver a população de forma de investimento. Então, é muito difícil você ter essa relatividade. Mas, a gente ponderou toda essa situação. A Câmara Municipal é parceira do Executivo. Eu acho que todos os vereadores ali trabalham em União. A gente ponderou e balançou. É muito mais importante, no momento, não onerar a população com essa taxa e nós segurarmos os custos aqui na Câmara Municipal. Então, vamos fazer essa devolução para que o prefeito continue investindo e podendo aí levar mais obras para a população. O fato é, né, doutor, que diante de toda polêmica, enfim, a população não aguentando mais pagar impostos, de alguma maneira, isso respingaria também, eu já tinha até falado com o senhor na outra entrevista, isso poderia respingar negativamente, tanto na administração do prefeito, que a gente sabe que vem fazendo uma boa gestão, tem executado muitas obras, mas a população não aguenta mais pagar impostos. E isso respingaria também nos vereadores que apoiam a sua gestão, né? Sem dúvida, a gente pensou em tudo isso, mas o ponto principal realmente foi o entendimento da importância de uma arrecadação para o município, numa gestão que realmente tem planejamento de obras, de infraestrutura, que realmente, quanto mais recurso vai ser refletido em mais obras, em contrapartida, a dificuldade do povo brasileiro, de Três Lagoas também, nesse momento pós-crise, e a gente ali pesou, colocou na balança, fizemos o corte na própria carne, os vereadores, os vereadores, eu parabenizo todos, foram muito companheiros, tanto da gestão, tanto da minha gestão na Câmara Municipal, para poder me auxiliar a estar propondo essa transferência de valores, e tenho certeza que quem ganhou foi a população de Três Lagoas. E todos os vereadores concordaram com essa redução, de reduzir de 17 para 15 o número de vereadores? Nós vamos hoje fazer a apresentação do projeto de lei hoje. Alguns vereadores ainda pensam, ainda estão fazendo seus pensamentos de juízo sobre esse sentido. Eu acredito que nós vamos ter aí o voto da maioria ou não, ou que seja unânime, porque é um assunto importante. Acredito que todos os vereadores vão votar acompanhando esse raciocínio. A gente sabe que isso vai reduzir a possibilidade de um ou outro votar. Se hoje são 17, dos 17, dois já não voltaria. Então, isso acaba refletindo diretamente na eleição do ano que vem. Sem dúvida. Existe esse pensamento, mas seria um pensamento um pouco egoísta no momento, no momento de uma dificuldade nacional do município inteiro, municipal também. Então, é muito mais grandioso você fazer essa ação agora do que você ficar pensando só no processo eleitoral. Então, a Câmara deve votar hoje esse projeto para reduzir tanto o número de vereadores quanto para se reduzir também o duodécimo? Exatamente. Hoje vai ser apresentado e de forma de regime de urgência, para já estar resolvendo toda essa questão orçamentária, fazer já a redução de 6% para 4% no duodécimo da Câmara Municipal e reduzindo duas cadeiras na nossa Câmara Municipal. E quem já pagou, doutor? Muita gente perguntando, eu já paguei minha taxa do lixo, como que fica? Essas pessoas serão reembolsadas ou não? Sem dúvida. A gestão do prefeito Angelo Guerreiro vai se comprometer e identificar esses pagantes, os valores, para estar de alguma forma retribuindo, devolvendo. Ainda não se sabe qual o melhor mecanismo, mas a população fica tranquila que esse mês que foi cobrado e as pessoas que pagaram vão receber o seu dinheiro de volta. Então, já não veio mais na conta de água no próximo mês? Esse mês já não veio. Ontem mesmo, cheguei em casa, peguei o talãozinho da Sanessu, já não veio. Então, a gente também teve esse cuidado. No momento que foi feita a suspensão, a gente tinha até um limite para enviar a Sanessu uma notificação. Então, esse mês já não veio. Então, o munícipe não vai ter nem essa confusão esse mês. Então, realmente, só saiu uma vez o pagamento. Então, é só de um mês que, realmente, as pessoas que pagaram vão ser ressarcidas. Elas devem procurar a tributação? Enfim, vocês vão definir ainda o que vai ser feito ainda, né? Estamos definindo, estamos naquele prazo dos 90 dias para finalizar o melhor contexto de apresentação à população. E, sem dúvida, um dos parâmetros vai ser esse de como estar devolvendo. Bom, ontem, inclusive, nós recebimos aqui uma entrevista com o prefeito Angelo Guerreiro, em que ele falava que a taxa de lixo seria mantida porque é uma lei federal. Ela continua a taxa, então? Ela só será custeada pelo Legislativo, pela Câmara? Isso, sem dúvida. A gente também tem todo esse cuidado, né? De não estar levando a nenhuma improbidade administrativa, tanto do Executivo quanto nós lá do Legislativo. a gente entende que é uma lei federal que precisava ser aplicada no município, então a gente fez todos os processos legais, a lei está vigente, não vai ser uma lei que a gente vai descartar. Nós vamos ficar no controle orçamentário esse ano e ano 2024, e no ano de 2025 em diante vai ser feita toda uma análise, o futuro prefeito vai fazer todo um entendimento, se pode prosseguir, se vai ter orçamento para aquilo, né? Então a gente teve também esse cuidado de não estar comprometendo mandatos futuros, mas também de não estar comprometendo a população e falando que em 2025 ela vai ter que pagar. Então nós estamos fazendo ponto a ponto, para que a gente com muita responsabilidade consigamos aí passar por todo esse momento. Então ela fica extinta da população deixar de pagar até o ano que vem, até 2025, é 2024, né? 2024, então ela não é uma lei extinta, mas a população não vai precisar custear no ano de 2023 e no ano de 2024. A partir de 2025 nós vamos fazer todo o entendimento de como será cobrado ou se vai ser ainda subsidiado. É que vai depender do próximo prefeito, né? Do próximo prefeito. Eu quero deixar registrado aqui o recadinho do Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial, ele diz bom dia Ana, bom dia Totó, só o gesto do presidente do executivo de diminuir o número de vereadores já demonstra uma coragem que não é típica da classe política, além da demonstração de compromisso com a diminuição da carga tributária. Parabéns, doutor Cassiano Maia, a notícia foi muito bem recebida no meio empresarial. Obrigado, Fernando. O Ronaldo Siqueira, ele diz, doutor Cassiano Maia, da outra vez, né? O senhor disse que a coleta de lixo ficaria em torno de 15 milhões por ano. Então quer dizer que o salário e o benefício de dois vereadores do município tem um custo de 15 milhões por ano? Não. Realmente o maior impacto de pagamento desses valores são os 2%, onde do do décimo, né, de 6% para 4%, hoje aproximadamente a arrecadação da Câmara Municipal é de 60 milhões anuais e 2%, grosseiramente, seria praticamente 12 milhões, quase 12 milhões e meio, né? Então é através desse custo, mais os dois gabinetes e mais toda uma gestão orçamentária que a gente vai chegar nesse valor de 15 milhões. Pois é, o que as pessoas têm questionado é justamente isso, né? Se reduzir dois vereadores, será o suficiente para arcar com as despesas? Não. Vai girar em torno de toda uma economia, inclusive a principal, que é a redução do valor que a Prefeitura faz para a Câmara, né? Exatamente. Quero agradecer aqui também quem mandou, Paulo Sérgio, né, Paulo? Explicado aí a resposta do doutor Cassiano Maia também para essa questão. Eu sempre gosto de interagir com a população, porque eu falo que a população é o termômetro de tudo e respeito à opinião de cada um. A Noemi Medeira, ela diz, bom dia, nosso presidente Pequente. A Tâmara Barreto, né? Também na audiência. Margarete Lopes, ela diz, olha, é verdade, a minha conta chegou sem a taxa de lixo, viu? Enfim, as pessoas realmente não concordando com essa questão da taxa de lixo, de ter que se pagar, mas a Câmara de Vereadores, ela foi rápida nesse sentido, né, doutor? De dar uma resposta aí para a sociedade ontem. Na verdade, eu poderia ter tomado essa decisão lá atrás, mas a gente sabe que dependeria tudo de estudos e muita gente entende que lá atrás já não deveria ter havido essa cobrança, enfim, mas aí era uma decisão do Executivo e agora coube o Executivo e o Legislativo juntos tomarem essa decisão, que é claro que agrada a todo mundo não ter que pagar mais essa taxa, né, doutor? Não, realmente, eu acho que o importante é o homem público ter esse comprometimento de rapidez, de eficiência, de ter o olhar à população, de não descuidar de uma gestão. E foi nesse contexto que a gente não parou, nesses 30 dias de suspensão, a gente realmente estava preocupado. Era uma situação que todos os vereadores, a gente se reunia na minha sala da presidência, fazia os cálculos, chamava toda a equipe técnica da Câmara Municipal, se envolvia com a equipe técnica da Prefeitura. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro abriu as portas para que a gente pudesse realmente fazer o entendimento financeiro de tudo isso. Ele demonstrou a boa vontade, né, e a preocupação de não diminuir o orçamento para recursos. E eu acho que é esse momento de preocupação, de união entre Executivo e Legislativo, que a gente consegue realmente melhorar as propostas e entregar o melhor à população. Eu acredito que isso foi muito bom, talvez de uma outra maneira conseguiríamos fazer melhor, mas realmente, reduzindo esses custos com o Legislativo e devolvendo à população, como dizem, cortando na carne ali dos vereadores, realmente eu acho que foi o melhor investimento para a população translagoense. O senhor acha que Três Lagos fica bem representada com 15 vereadores agora? Acredito que esse critério de representação demográfica entre 15 vereadores e 17 vereadores para o nosso município. Não vai surgir tanto impacto. Acho que com 15 vereadores vamos conseguir fazer os trabalhos, apresentar os projetos e fazer aí a devolução que precisa para a nossa comunidade. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a tua participação. Da outra vez o senhor veio aqui e falou que seria realmente apresentado uma resposta para a sociedade durante esse prazo de 90 dias, e foi antes do que a gente esperava, antes dos 90 dias. É bom que se acaba com essa polêmica toda de uma vez e a população possa ficar um pouquinho mais tranquila, principalmente aquelas pessoas que a gente sabe que 18, 20, 30 reais faz diferença todo mês no seu orçamento. Viu? Obrigada. Ana, a gente que agradece. Realmente, foi um compromisso prometido, agora um compromisso firmado e acontecido. Realmente, esse é o objetivo nosso, do prefeito Angelo Guerreiro, de todos os vereadores, e que a população conte com a gente, conte com o nosso trabalho e que reconheça realmente que a gente quer ajudar ainda mais o nosso município. Obrigado a todos, um grande abraço para todos que acompanham o RCN Notícias.